Olá, até que enfim você chegou aqui. Estávamos ansiosos esperando por você. Sabe por quê? Se você é manicure iniciante ou deseja iniciar no ramo, chegou sua chance de começar da forma correta. Você sabe a diferença entre manicures requisitadas e as manicures que quase não conseguem clientes? A resposta é muito simples. A capacitação profissional. Exatamente isso. Quanto mais você aprende, mais sucesso você tem. E para você se tornar uma manicure de sucesso e conquistar cada vez mais clientes, a Escola da Manicure Profissional desenvolveu um curso 100% online, detalhado passo a passo para você dominar todas as técnicas de modo simples e fácil. Veja um pouco do que te espera na Escola da Manicure Profissional, tipos de alicates e como esterilizá-los, como organizar seu local de trabalho, lixamento com formato quadrado, lixamento com formato arredondado, cutilagem completa, dicas para o esmalte não manchar, esmaltação na prática, esmaltação do pé, precificação e muito, muito mais. Além disso, você vai baixar esse lindo certificado direto na sua área restrita do curso. Fazendo sua inscrição agora mesmo, você vai entrar na turma com acesso vitalício. Isso mesmo, seu acesso ao curso é liberado para sempre e você pode assistir às aulas em seu celular, computador e até mesmo em sua Smart TV. Mas corra, pois a oferta atual é por tempo extremamente limitado. E você pode fazer o pagamento via cartão de crédito, Pix ou boleto. Mas atenção, se você fizer o pagamento via cartão de crédito ou Pix, o acesso ao curso Escola da Manicure Profissional é liberado agora mesmo e enviado ao seu e-mail de cadastro. Não perca tempo, venha fazer parte da nossa comunidade de alunas. Te esperamos no curso! Tchau! Amém.